Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo hoje Hoje eu vou passar algumas dicas para você Que pretendem colocar a cerâmica Na parede de gesso Ou na parede que foi rebocada com gesso Ou na parede com blocos de gesso Porque tem algumas paredes que o pessoal faz Com blocos e já quer Direto assentar a cerâmica na parede Mas para isso Você tem que ter Algumas dicas Que eu vou passar para você agora Para quando você for fazer esse serviço aí Ficar melhor Ficar um serviço mais correto Beleza? Então eu vou dar para você aqui um passo a passo Como é que você vai fazer Para colocar a cerâmica na parede de gesso Beleza? A gente vai fazer uma simulação aqui nesse bloco Esse bloco aqui já é conhecido Que a gente fez o Colar gesso com ele E... Mas eu queria aprender a fazer o nível Como é que eu começo a colocar a cerâmica? Tem vídeo aí no nosso canal Explicando passo a passo Como é que você faz isso Basta você clicar aí na foto A minha foto que aparece aí embaixo A foto do canal E aí você vai direto para os meus vídeos Chega lá Você tem vários vídeos lá Mais de 200 vídeos Para você encontrar Qual é a parte da obra que você precisa Beleza? Tem de tudo lá De piso ao teto Então A gente vai estar Eu vou estar mostrando para você Isso agora Então Primeiro que tudo Lembrando Lembrando Que eu não posso deixar de esquecer aí De pedir para você Se gostar do vídeo Compartilha com seus amigos aí Certo? Um compartilhamento Isso é muito importante para mim Que estou apresentando esses vídeos E que outras pessoas também Conheçam o nosso canal Então Compartilha o vídeo Se gostar Realmente Se gostar Se lhe ajudou Você faz isso Certo? Você se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Quem for inscrito aí Deixa um like no vídeo Se você gostou Assim Quanto O que você puder fazer Para ajudar o nosso canal aí A crescer E a ser mais divulgado Você faz Que aí eu fico Eu te agradeço aí De coração Beleza? Então Vamos lá Aqui A gente já tem O bloco de gesso Certo? Mas para você Colocar A cerâmica Nesse bloco aqui Você tem que tirar Esse brilho dele Você está vendo Que ele está brilhoso Certo? E também Esse brilho aqui Deixa ele muito liso Certo? E cheio de pó Aqui ó Então O que é que você Precisa fazer aqui? O primeiro passo Certo? Então É muito importante Que você acompanhe o vídeo todo Para você entender O que eu estou querendo Passar para você Então aqui Você tem essa A superfície lisa Independente que seja Rebocada com gesso Ou Em cima do próprio bloco Certo? Então você vai precisar De uma escova de aço Ao invés de você Picotar o gesso Você pega uma escova de aço Isso é o que eu uso No meu dia a dia Beleza pessoal? Quando eu pego um serviço Para fazer Esse trabalho aqui A cerâmica no gesso Eu faço isso Beleza? Então aqui ó Você pega uma escova de aço Essa escova é de aço Certo? E você vai passar assim Nessa posição aqui ó Ó Porque aí Vai tirar esse liso aí Que fica no gesso Certo? Aqui ó Quando você for fazer isso Você usa máscara Você usa óculos Certo? Aqui eu estou fazendo Porque é uma parte pequena Que eu vou demonstrar para vocês Mas quando você for fazer esse serviço aí Use os equipamentos de segurança Beleza? Então aqui ó Você já fez isso aqui Então você pode ver que a A superfície aqui ficou bem áspera Tá vendo? Então isso aqui vai ajudar na colagem Beleza? Depois o que é que você vai fazer aqui? Você vai passar um pano Para tirar o pó Aqui ó Você tirou todo o pó Certo? Se a gente passar a mão aqui ó Já não suja mais Tá vendo? Porque tirou o pó Então depois de tirar o pó A gente vai para a argamassa Aqui eu fiz uma quantidade pequena De argamassa Que argamassa é essa? Para colocar cerâmica em gesso Você tem que colocar argamassa AC3 Não vai colocar AC1 nem AC2 Certo? A argamassa Para você trabalhar com Colocando cerâmica no gesso Tem que ser AC3 Beleza? Então você vai pegar A argamassa AC3 E vai colocar Ou Diretamente Na peça Ou Diretamente Na parede E aí vai ficar Da maneira que você achar melhor Certo? Se de repente você quiser colocar na parede Você já coloca a argamassa Direto na parede Não é Eu tenho mais uma prática Colocando a argamassa na peça Então Você coloca a argamassa na peça Só que antes Você faz isso aqui Certo? Aqui ó Antes você faz isso Por que você faz isso antes? Porque quando você coloca a argamassa na peça Quando você coloca a argamassa na peça Vai já O formato dos cordão Quando você passa Na Na parede Você sai fechando tudo isso aqui Então Quando você for trabalhar Na parede de gesso aí Colocando cerâmica Então você vai E queima primeiro aqui a parede Né? Com a argamassa E depois você coloca aqui na peça Tem uma dica muito importante aí também Para o pessoal que vai usar A argamassa AC3 Beleza? Vou dar para vocês daqui a pouco Muito importante essa dica aí Que você deve saber Para você não perder sua argamassa E nem Diminuir A resistência dela Certo? Aqui ó A gente está colocando com a espátula Mas Como eu falei A quantidade é pequena Aí você passou aqui ó A desempenhadeira E você vem E cola a peça Aqui Você cola a peça aqui Certo? Vem com a marretinha de borracha E Prende A peça Aí Você usando A argamassa AC3 Para prender a peça Diretamente no gesso Você não vai ter problema Dessa pedra Depois se soltar Certo? O que você não pode usar É a argamassa AC1 Ou AC2 Use sempre AC3 Agora vamos para uma dica Muito importante A argamassa AC3 Você tem que usar ela Na hora que você estiver trabalhando Você não pode estar Tipo A argamassa endureceu Aí você vai lá Coloca água E Bate ela novamente E usa Certo? Então se você não sabe Trabalhar com Eu não tenho Uma prática ainda Para trabalhar Com a argamassa Ou com qualquer parte Da obra Não é só A argamassa AC3 A argamassa de reboco De assentamento De tijolo Toda ela tem um tempo Para você trabalhar Se passar desse tempo E você depois amolecer E for trabalhar novamente A massa não vai ter A mesma resistência Certo? Mas como a gente está falando Da argamassa AC3 Ela tem uma quantidade De cola maior Né? Ela é uma argamassa Que vai ficar mais resistente Então ela Ela fica Assim dura Mais rápido Entendeu? A argamassa AC1 E AC2 Por exemplo Quando a gente demora Um pouco Para fazer o serviço Ela cria uma camada Seca em cima E quando você mexe Ela está toda mole Por baixo A argamassa AC3 Já é diferente Se você não trabalhou Com a argamassa ainda Ou então Se você não deixou Muito tempo Ela lá parada Você não viu isso aí Mas se você deixar Você vai ver A argamassa AC3 Ela seca Toda Certo? Como se fosse Um exemplo Um gesso Ela não vai secando Assim aos poucos Como as outras Então se você Deixa essa argamassa Ficar dentro Do recipiente Que você está usando E demora Para depois usar ela O que vai acontecer? Essa argamassa vai Ficar dura Então você vai ter que Amolecer ela novamente Para poder estar fazendo Esse serviço Então você já tirou aí Uma parte da resistência Da argamassa Beleza? Outra coisa Nunca use argamassa Com prazo de validade Já vencido Se ela tiver com Alguma pedra dentro Alguma coisa Você não use Você entra em contato Com a casa de construção Que forneceu Essa argamassa E faça a troca Certo? Nunca use Nem argamassa E nem cimento Eu vejo aí o pessoal Peneirando cimento Aí pra fazer Mas não fica Com a mesma resistência Certo? Isso aí é muito importante Aí pra você Que está começando Então é isso aí Então é isso aí Pra você que vinha sempre Me perguntando Como fazia Pra colocar A cerâmica Direto na parede De gesso Então a dica Que eu tenho pra você É essa E é essa A que eu uso Beleza? Então A gente vai ficar por aqui Com esse vídeo Se você já usou Argamassa Isso aí é importante Aí nos comentários Porque fortalece ainda mais O que eu estou falando Beleza? Se você já usou argamassa E aconteceu isso com você Dar argamassa C3 Ficar dura E você teve que amolecer Ou você teve esse problema aí Posta aí nos comentários Né? Porque aí Outras pessoas Que assistiram o vídeo Vai saber que realmente Isso acontece E a força de vocês aí Eu quero em geral Que vocês nos ajudem aí Em geral Beleza? Então quando você Poder comentar aí Pra deixar o vídeo aí Com uma confiança maior Pro pessoal que está assistindo Você que é profissional aí Que eu sei que o nosso canal É acompanhado também Por profissionais Então se você Quanto mais você falar aí Ajudando aí A nossa ideia Certo? De que realmente O trabalho A ser feito é esse Isso aí é muito importante Beleza? Um forte abraço E Fiquem na paz E Deus abençoe A todos